Hoje nós nos reunimos aqui na Praça Central para fazer um momento de lazer, um momento de atividade física e falar sobre a nossa saúde mental. O principal público nosso hoje foi a melhor idade, foi já o nosso grupo, mas tivemos outros participantes também. E é um momento de ressaltar a importância da nossa saúde mental, da nossa mente, da qualidade de vida, de exercício físico e de outras atividades também que ajudam a nossa realidade, o nosso dia a dia. E sem contar também que esse momento de interação que é feito aqui contribui também para isso. Sim, é um movimento nacional, todo o Brasil está trabalhando esse tema, então a gente não poderia deixar passar. E nisso a gente tem um momento de descontração, um momento de convivência também. E a gente deixa a Secretaria de Assistência Social de portas abertas aqui para toda a sociedade, para todo o nosso público. A gente tem todos os nossos setores, tem o Conselho Tutelar, tem o CRAS, temos a Terceiridade. A gente está aqui à disposição da sociedade, a gente quer trabalhos de lazer, principalmente atividade física. Esse ano nós vamos ter muito curso, muita oficina, atividade, lazer também, o tradicional forró da melhor idade. Então a gente quer dar essa qualidade de vida para os nossos munícipes. Então a gente pode dizer que essa foi uma manhã produtiva aqui no nosso município. Sim, uma manhã especial e produtiva, dando início às nossas atividades realmente da Secretaria. Estamos aqui de porta aberta todos os dias.